Santo Antônio, hoje ele comemora o dia dos namorados, né? Manhã 13 de junho, Santo Antônio. É um santo de devoção popular, mas é um santo que nasceu em Lisboa. Depois ele foi em missão, porém ele ficou doente e voltou, porque o desejo dele é ser missionário. Chegando na missão, em Marrocos, ele ficou muito doente e teve que voltar. Aí depois ele foi para a Itália, né? E ali em Pádua, aos ao redor de Pádua, ele morreu. Por isso que ele ficou Santo Antônio de Pádua, mas ele é Santo Antônio de Lisboa também, porque ele é português. Mas ele ficou de Pádua porque morreu ali. Muita gente conhece ele também como um santo casamenteiro, né? Pode explicar um pouquinho para a gente sobre essa história. Exatamente, ele tem essa fama de santo casamenteiro. Porque na história se diz que um jovem conseguiu fazer um bonito casamento, uma bonita festa, por intercessão de Santo Antônio. Certamente, ele sempre aconselhava muito os casais a viverem bem. E nas suas pregações, certamente, ele falava também sobre a questão da importância do matrimônio, de como viver bem a vida a dois e formar uma família. Por isso, então, ele se tornou esse santo de grande devoção casamenteiro, né? Que as pessoas vão até ele para pedir um bom matrimônio, né? E é alcançado a graça. É um santo também que ajuda os pobres. Ele é um santo dos pobres, né? Ele amava a pobreza também. Por isso que ele se tornou dos franciscanos menores, que é dos mais pobres, né? Ele também, por uma graça alcançada de uma senhora através de Santo Antônio, porque você sabe que os santos... Não é ele que faz o milagre, mas ele alcança através dele, né? Alcançou essa graça e, para agradecer, ela começou a distribuir pães para os pobres, porque ele trabalhava nas periferias, gostava de trabalhar com os pobres. E ela, então, começou a distribuir e ficou também essa... A devoção, né? Do pãozinho de Santo Antônio. Em algumas imagens, ele aparece segurando o menino Jesus. Exato. Santo Antônio, ele é um grande amante da evangelização. A evangelização da palavra de Deus. E ele carrega a própria palavra de Deus na mão, né? Ele também tem um lírio na mão, né? Um lírio branco, que é o lírio da pureza, né? Um santo puro, no sentido, assim, da pureza da palavra, que é um santo centrado na palavra de Deus e em Jesus Cristo. E qual é a mensagem que ele deixa aos seus fiéis? Olha, ele deixa, sim, que nós devemos realmente amar a palavra de Deus, em primeiro lugar, né? Que a palavra é aquela que traz, ele próprio traz a palavra nos braços, que é o Cristo. Ele deixa também de nós não deixarmos de evangelizar, ter esse amor à evangelização. E também com as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas, aquelas que são esquecidas da sociedade, que estão deixadas de lado. Muitas vezes é preciso nós, como igreja, ir ao encontro daquele que mais precisa, que é o pobre, aquele que está nas periferias, que, às vezes, é esquecido também pelo poder público. Então, nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. Nós temos que ir ao encontro das pessoas. E aí